Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma demonstração da parte prática do curso de Apometria Clínica do Espaço Merrage, comigo e Fernanda Gane, o nível intermediário e básico. Nessa demonstração de hoje, nós estamos em uma aula presencial aqui no Espaço Merrage. Por detrás das câmeras está a nossa audiência, os nossos alunos, e um deles é o paciente que está ali, cuja identidade será preservada o tempo inteiro. A Júlia é a nossa médium de trabalho e também a gente tem uma equipe reservada em outros lugares fora do Brasil, uma médium na Alemanha, a Paulina, outra médium na Suíça, a Débora, e outra médium em São Paulo, Natália, que fazem parte da nossa equipe e que estão morando em outras regiões, mas mesmo assim continuam vinculadas aos trabalhos. Então, após essa demonstração, nesse take que vocês vão observar, eu vou acrescentar o que as meninas e as outras médiums aferiram por detrás das câmeras lá online, onde elas estão conectadas em outros países, certo? Então, quando a gente começa um atendimento, nesse caso a demonstração é em dupla, que a apometria pode ser feita em individual, ou seja, eu canalizaria e dialogaria em mim mesma, ou em dupla, onde a Júlia assume o papel de canalizadora e eu sou a dialogadora. Essa demonstração facilita muito o entendimento porque ela permite muita didática, porque a Júlia pode pausar a qualquer tempo o que ela está trazendo de informações faladas ou sentidas para que abra um espaço para que eu possa explicar a ferramenta ou o que eu estou percebendo para ajudar você a ter um entendimento melhor desses aspectos invisíveis. Então, antes de qualquer começo, a gente tem que lembrar de fazer o quê? O nosso campo de proteção. Como? Plasmando uma pirâmide dourada de base quadrangular ao redor deste campo, que inclui a mim, o médium e também a paciente cuja identidade está preservada aqui no nosso salão, posso também plasmar uma outra pirâmide dourada que vai além desta primeira, que envolve todos os demais alunos que estão aqui e mais os alunos no exterior. Dentro dessa pirâmide dourada, estamos absolutamente protegidos, só estão autorizadas aqui estarem as presenças espirituais que venham a nos ajudar. Essa pirâmide é invencível, invisível. invulnerável, repelem todo o elemento perturbador e tudo o que tentar penetrar para prejudicar. Podemos verificar se dentro dos nossos sentimentos estamos com o coração puro, limpo para esse atendimento, sem nenhum julgamento da nossa parte em relação a nada nesse momento. E nesse lugar sagrado, a gente vai dar coisa... O que a Júlia tem para dizer? Já tem alguém aí, Júlia? Esses arrotos são indesejáveis, as eructações são formas de extravasamento das cargas comprimidas no inconsciente do paciente. Talvez vocês não estejam vendo daí, por conta da distância, mas a Júlia está super contraída. Os labiozinhos dela estão sendo contraídos para dentro. O que revela que ela tem algo cabuloso, terrível que quer falar, mas está se segurando. O seu corpinho está todo em tremor, está numa pequena báscula, está em pequenas contrações motoras, já revelando uma tentativa de descarga motora. E, obviamente, a gente fica com uma energia da raiva tentando ser descarregada. Muita opressão, muita revolta, os pés em que a Júlia também balançam. Tudo isso é uma tentativa de descarga motora. O que está difícil para você, minha amiga? Estou presa, Fernanda. Você está presa? Estou presa. Estou presa, eu estou muito irritada de estar presa. Estou muito irritada de estar aqui de novo, porque eu sinto que eu sempre estive presa nesse lugar. E eu não sinto que é um lugar, Fernanda, eu sinto que é um estado. É uma condição. Sim. Ela sente que está presa, sempre esteve presa nesse lugar. Na verdade, é uma condição, não é um lugar geográfico. E quando eu falo isso, eu sinto uma coleira em volta do meu pescoço e eu sei que ela está sendo segurada por alguém. Ela sente uma coleira em volta do pescoço e está sendo segurada por alguém. Percebam uma coisa. A Júlia não conhece as questões da paciente. E é absolutamente notório a verdade do processo. E como é... Quando você for falar, Júlia, você fala um pouco mais alto. E como é se ver nessa fotografia? Eu me sinto cada vez mais animalizada, como se eu fosse perdendo minha identidade. É isso que me dá raiva. Porque quando essa coleira está aqui, eu vou me sentindo um cachorrinho. Raivoso. Mas que todas as vezes que eu tento latir. Vai. Alguém vai e manda eu calar a minha boca. Eu estou muito cansada de calar a minha boca. Estou cansada. Estou cansada. Eu estou deixando que nesses primeiros minutos, ela faça essa confissão. Extravasa. Coloca para fora. É importante. Eu não posso interromper isso. Não interrompa a catarse da personalidade. Não é para calar a boca. Não é para fazer parar. Não é para sair enchendo de luz. Deixa ela... Inclusive, na hora que você dá espaço para que a personalidade se manifeste, ela abre entendimento. Porque uma coisa é a paciente ter esse ataque na casa dela. Aqui, ela está tendo a catarse em um ambiente energeticamente controlado. Tudo que ela fala, ela se ouve. Gera uma organização interna para ela e para as pessoas que estão aqui assistindo também. Veja que como a Júlia é uma média experiente, ela mesma já coloca a mão na cabeça. E ainda que ela não esteja dando comandos, algo está acontecendo ali. Porque, na verdade, ela está tentando fazer uma contenção das explosões mentais. Deixar esses minutos para extravasamento é amor, gente. É caridade. É deixar isso sair de dentro da paciente. E aí, quando a gente sente, olha, é como uma onda. Deu uma esgotada, uma primeira esgotada nos primeiros conteúdos. Deu uma acalmada. Agora, há espaço para diálogo. Certo? É como um paciente que chega no CTI, trazido pela maca, sofreu um acidente. Você não vai abrir uma consulta psicológica de uma pessoa que está botando sangue pela boca. Você vai ter manobras de emergência primeiro, tá? Depois a gente conversa. O depois chegou. Ele é agora. Vamos ver? E aí, Júlia, o que ela sente? Agora é uma tristeza profunda. Fez contato com a raiva. E agora é uma tristeza profunda. E o questionamento que impera, assim, mas por quê? Mas por quê? Por quê? O que eu fiz? Por quê? Por que eu mereço isso? Eu não entendo. Ela está questionando por quê. O que eu fiz? Por que eu mereço isso? Eu não entendo. Eu já vou dar o primeiro comando, gente. Que é o comando chamado tela mental. Eu vou abrir uma tela mental. Para que, ainda que a Júlia Médion não veja o que está na tela, o fragmento da subpersonalidade vai ver o que é necessário. Reparem. O que é revelado na tela só diz respeito à cura da própria paciente. Não é necessário que a Médion veja. Nem eu. Porque isso precisa ser preservado no sigilo ético da história da paciente. Mas vai resolver, vai fazer com que esse estado já monte. Eu abro uma tela mental aqui para mostrar para esse fragmento se de fato ela está questionando por estar merecendo algo injusto ou se ela se colocou nesta situação. Uma diferença muito pequena. Lembrem-se. Enquanto a tela mental é apresentada, está rodando um filminho aqui na cabeça do fragmento. Enquanto isso acontece, eu vou trazendo aqui para vocês o seguinte esclarecimento. É muito natural que, mediante esse estado contido de dor, sofrimento, clausura psicológica, prisão, cerceamento, que a gente tenha raiva e quer botar essa raiva para fora. Lembra de legitimar? É legítimo que você senta isso. É legítimo. É o seu direito. Mas vamos organizar, vamos ver nessa tela mental se hoje é ainda do seu merecimento passar por esse tipo de coibição de vida, de estar tolhida desta forma, ou se agora já é você se mantendo por vício emocional nesta situação. É isso mesmo, Fê. É isso mesmo, Fê, foi o que ela disse. Eu vejo agora que essa coleira sou eu, assim. Trouxe a tela mental, fez o que, gente? Consciência. Eu vejo essa imagem. O meu olho no espelho. Eu não consigo tirar essa mão daqui. A segunda onda de catarse, deixa acontecer. O segundo expurba. O primeiro foi pela raiva. O segundo é pela tristeza. São ondas de emoções, etapas, ok? Deixa ela sentir. Ela está tomando consciência de que a coleira dela tem de parada. Onde é que está a minha mão aqui? Está bem aqui na parte do dorsal cardíaco dela. Mentalmente eu estou irradiando uma energia violeta. Por quê? Porque se eu estou lidando com elementos emocionais, o raio de eleição é o violeta. Para a limpeza, transformação, transmutação, tudo que vocês sabem. Por que eu estou também colocando no dorso e não ousei pôr a minha mão pela frente? Por um motivo que me intuí. Poderia pôr pela frente. É que na parte dorsal do corpo estão as memórias ligadas a eventos transcorridos ao passado. Na parte ventral, são coisas recentes. Mas o que me parece, o que me vem, é que muito dessa coleira que está aqui no presente nela, vem de problemas armazenados no passado. Sim. E ela está em auto-punição. Confere? Sim. Eu sinto que eu tenho muita culpa. Eu me sinto muito culpada pelas coisas que eu acho que eu fiz. E não necessariamente eu fiz elas. Exato. É como se eu me desse estibatada o tempo inteiro. Então veja um fragmento com um processo de culpa muito grande. Vimos que a culpa não tem efeito terapêutico na alma e ele gera um processo de auto-destruição muito severo. Isso aqui, essa fotografia, gente, todos nós já conhecemos esse sentimento. Todos nós aqui, aí, já passamos por situações dessas. Por pouco tempo, médio ou longo tempo. Mas o que me parece aqui, é que a senhora já está há muito tempo nessa condição. Sim. E aí, minha senhora, o que eu estou... A senhora está sentindo essa irradiação que eu estou fazendo? Enquanto você está fazendo isso, eu realmente estou voltando um filme na minha cabeça e eu estou entendendo, eu acho que pela primeira vez na minha vida, que eu exagerei nessa punição. Posso ajudar um pouco mais? Pode. Veja se a senhora exagerou na punição ou se exagerou na doação. Porque eu vejo um padrão de doador constante. doar, doar, fazer por ela, por todo mundo, fazer, agir, acontecer, doar, 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 e estabelecer um desequilíbrio sistémico. Quebrou-se o equilíbrio do dar e receber. Isso gera um esgotamento. Gente, não tem nada mais anti-ecológico do que ser o doador constante. E não adianta você defender os animais, as causas humanitárias, ser contra o desmatamento da Amazônia. Não adianta você ser vegano se você é um doador constante. Você não está sendo ecológico com você. Essa é a punição, né? Essa é a punição. Eu não entendo isso. Quanto mais eructações, mais cargas estão sendo liberadas porque ela toma consciência e a carga sai. Se ele não está recebendo muito, gente. Muito, muito, muito. Tem um campo luminoso aqui, muito forte, grandeando no coronário dela. Lembrando que os pulsos, enquanto a Júlia descarrega, esse shifting aqui, essa virada, é a descarga também. Trocou, já sumiu um patamar. Quando dá essa descarga, já subiu um patamar a energia. Eu poderia estar fazendo esses pulsos aqui, como a gente fez nas outras demonstrações. Mas o que estou fazendo agora num jeitinho mais avançado, só é radio. Percebam que tudo isso que foi conversado, todas essas energias que vieram circulando, esses recursos fluídicos que estão circulando pela médium, indo para o fragmento da pessoa, eles geraram uma organização tão profunda que foi sentida em forma de eructações, limpezas por eructações, descargas motoras, o shifting, que é aquela mudança de vibração que fez com que a médium mudasse a postura corporal dela. Que estava descurvada, em fracasso, tensão, e ela já está erguida. O corpo revela muito do que está se passando dentro de nós. E aí, como é que está agora, por isso? Eu, o elemento, realmente entendeu esse lugar, é como se agora ela estivesse tentando se entender, e aí o que eu sinto, eu, Júlia, sinto, é que seria interessante dar para ela a sensação de receber pela primeira vez com essa consciência. Que ideia boa! Receber amor. Para que ela começar a se acostumar, né? Sim, que eu acho que é o que ela precisa, que falta só aqui. Então, baseado, a Júlia é uma médium muito experiente, então ela já está super mastigadinha. Esse canal, essa ferramenta de, quer dizer, esse exercício de receber que vai ser proporcionado agora para ela, poderia vir de você mesma, como dialogador, na sua intuição. Mas aqui nessa circunstância, como a Júlia já está dando a demanda, tipo, dá a demanda e dá o que ela precisaria, né? Então a gente pode, então, lançar mão de uma energia branca, a ferramenta do branco entrando no coração, a ferramenta do branco puro entrando pelo alto da cabeça, pelo chácara da testa e pelo asma, entre as sobrancelhas, pela laringe, eu posso utilizar a minha mão que está atrás para fazer um pequeno apoio, um descansinho de nuca, porque quem recebe, sabe o que uma pessoa precisa? Aprender a descansar. Quem está no estado de doador constante, no estado de força-tarefa, ele não descansa. E como é bom poder descansar, o espírito? Ficar um pouquinho sem ter que lutar sempre, não é? Quem não conhece essa condição anti-ecológica e miserável, que por muito tempo nós utilizamos achando que estamos sendo incríveis. Não é? Todo mundo faz isso, gente. Vou descer um pouco de azul aqui no plexo solar para acalmar ela, o azul no plexo. Vou continuar a irradia o branco que eu comecei nos outros chácras. Devagarzinho, tudo numa intensidade bem suave, porque eu estou acostumando, genésico e básico, para que ela, acostumando esse sistema interno a receber. Tudo isso é muito novo para ela. E recebendo, poder descansar. Oferecer a minha mãozinha aqui, para descansar na cabecinha dela, é uma forma que a gente usa das sensações corpóreas que a Júlia oferece no corpo dela, para a paciência de que pode descansar. Descansar da vida. E aí eu vou falar uma coisa muito importante para a senhora, que talvez essa tela mental você possa ver com excelência. Nós não somos insubstituíveis. Nós não somos os salvadores do mundo. Nós podemos ser desnecessários e está tudo bem. E que se um dia, se nós não existíssemos dentro desse contexto que você vive aí, quem estivesse vivo ia poder tocar do jeito deles. O universo encontra a ordem do jeito deles. Melhor? Veja, isso aqui é uma história muito grande e nós estamos cuidando apenas de um fragmento. não vamos cuidar da história inteira numa pometria, tá certo, gente? O que me indica que foi concluído o processo? Todo o conjunto da obra. É, paz, equilíbrio, postura corporal ereta, a resposta cardiorrespiratória dela aqui, tranquila, nenhuma contração, relaxamento. E aí agora, eu entendo que foi concluído, eu vou encaminhar esse fragmento para continuar sendo tratado pelas instâncias espirituais, porque isso aqui continua acontecendo e depois possa ser acoplado ao aglomerado psíquico para a paciente que está aqui. Isso vai gerar uma cascata de eventos de hoje em diante. Melhorias, transformações internas, vai interferir na tomada de decisões, vai interferir no contexto ao redor onde ela vive. A gente solta. A gente fez a nossa parte e agora a gente solta. Sem intenção de controlar o que vem depois. Eu vou liberar a Júlia. E aí eu gostaria de ouvir aqui primeiro as meninas do vídeo. Meninas. Então, eu estou na dúvida do que aconteceu, mas vou descrever o que eu senti. Desde o começo que a Júlia sentou aí, eu estava odiando ela. Eu estava tipo, que, sei lá, pirralha e arrumadinha e limpinha. E eu estava aqui comendo pipoca. E eu estava me olhando no vídeo aqui e eu estava me sentindo nojenta. Mas, ao mesmo tempo, com uma sensação de maldade para com a Júlia. de manipulação. E aí, quando ela falou que estava se sentindo presa, eu estava me sentindo tipo um garanhão, assim, você está presa a mim. E o que eu fiquei na dúvida? Se isso que eu estava sentindo era outra sub-personalidade da paciente ou se era uma outra pessoa que estava envolvendo. É uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Porque eu fui, também, acalmando e, conforme o tratamento foi acontecendo, eu fui acalmandinho também. E fui, meio que, mudando minha opinião até sobre a Júlia. Eu não sei se eu mudei, sinceramente. Mas, eu elemento, né? Provavelmente não. Mas, eu parei de sentir a Júlia, quando ela falou esse negócio de cachorro, sabe? Que ela estava sentindo um cachorro preso. Eu estava, tipo, muito maldozinha. Assim, maldozinha em E. Não sei. O, A. Porque não tinha essa definição, sabe? Era uma personalidade muito maleável, assim, sabe? Mas, fui mudando a minha percepção sobre a Júlia no decorrer da história. Ah, um detalhe. Está gravado. Comecei a sentir coceira no nariz. Muita coceira no nariz. Não sei se era um histórico de adicção de alguma substância, mas senti muito essa coceira ao longo da história. Vou fazer uma leitura. Eu vou pegar a leitura da Paulina e vou traduzir no que eu sei da história e na minha intuição. Sem revelar nenhuma, nenhum detalhe da história da paciente. O que? Quando a gente trata um fragmento de um paciente, nós estamos também tratando outros fragmentos de pessoas ligadas a networking do paciente. Então, como a Paulina falou, Fê, eu senti raivinha, gostei dela ser dependentezinha mesmo, mas não sei se eu sou um fragmento dela de outra vida, poderia ser, ou se eu sou outra pessoa. O que eu tenho para dizer? É uma outra pessoa, é um fragmento de uma outra pessoa ligada a paciente, a esse fragmento, que de forma possivelmente inconsciente se compraz, se felicita com a dependência que ela estabelece com esse estado de prisão. Alguém que não torce pela libertação dela. E é um masculino. E aí a Paulina falou assim, olha, no transcorrer do processo, aquelas luzes fluindo aqui, essa pessoa que a Paulina estava antenada, conectada, estava sendo tratada pelos falanges superiores. E já foi esvaziando o sentimento de raivinha, de implicância, de depreciação em relação ao que estava na Júlia. Mas a Paulina disse, eu não sei se eu mudei. Gente, mudar a cor é uma construção que envolve muitas eternidades. Não muda assim, quem der, fosse fácil assim. Mas, aquele aspecto ligado a ela, que queria mesmo ver pisar, já foi esvaziado. Não foi todo resolvido. Mas aqui tem muitos fragmentos ligados a essa cliente e no que a Paulina representou tem muitos fragmentos também. Certo? Então, beleza. Queria ouvir agora ou a Nath ou a Debbie. Quem quer falar primeiro? Eu senti muita coceira, muita coceira, esse incômodo do que ela falou do nariz. Eu senti também uma espécie de alergia. Senti exatamente entre as escápulas e ainda estou sentindo como se tivesse machucado aqui entre as escápulas. Quando você fala de passado e tal, eu senti muito forte. E o lado esquerdo, no meu caso. Então, vamos ao nariz, que é a mão que eu me esqueci. Quando nós temos irritação no nariz, na nova medicina germânica, estou com um outro tipo de ferramenta para ajudar na leitura. Tudo complementa, tá, gente? Estou trazendo um outro saber para ajudar a fazer leituras. O que o nariz faz? Ele, quando ele inspira, ele traz o universo externo para dentro do nosso micromundo. Não é? Mas se tem algo acontecendo nesse universo externo que não, que nos incomoda, aquilo não é bem quisto. Eu não quero trazer aquilo para dentro de mim, aquilo me dá irritação. e aí coça, incomoda, trazer aquela realidade que o nariz entope, para que aquela realidade de fora não venha para dentro da gente. Então, a rinite tem isso como causa. Então, tanto na personalidade que estava, no fragmento masculino que estava de outra pessoa, na Paulina, ela não estava gostando de ver que ela estava se libertando. Porque, apesar de ela não ter tomado nenhuma decisão, a tomada de consciência muda tudo. ela nunca mais receia a mesma, gente. E na Débora, os sintomas na Débora eram os sintomas ligados à paciente. Porque quando eu estava irradiando aqui a luz no cardíaco dorsal, quando a gente irradia uma luz, gente, para ajudar a liberar a memória, a memória tem peso, tem aderência, quando ela sai da gente, ela deixa uma espécie de cicatriz, um pezinho, machucados que ficam ali e que se manifestaram em forma de dor entre as escápulas, não é Débora? Porque acabamos de arrancar. Fica ferido. É uma cirurgia recém-feita que já estava vivendo aquela energia, já estava em simbiose com o pé-espírito da paciente há tantas vidas, talvez, que quando ela sai, a gente, como é que vive assim isso? Dói, sabe? E aí a Débora estava trazendo isso em forma de percepção no corpo e também o peso e acho que é tudo, né Débora? Faltou alguma coisa? Não, acho que foi tudo. Nath sentiu alguma coisa ou está só de observar? A Débora sentiu coceira também. Além do nariz, foi onde? No corpo. Ah, legal, olha só. Na nova medicina germânica, a coceira no corpo, né, na pele, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela tem um objetivo, esse órgão tem um objetivo de proteção. Ela circunscreve todos os nossos limites e fronteiras e mantém tudo ali presinho lá dentro, tudo arrumadinho no lugar, né? O nosso saquinho. Quando nós temos irritações de pele, coceiras, isso indica um conflito de proteção porque a pele é que nos protege. Como nós estamos? O conceito aqui que estava sendo liberado nesse fragmento tinha a ver com autopunição, com dependência afetiva, com excesso de doação para ser reconhecida em troca do ganho secundário de uma proteção. Tem que ter um ganho secundário, né? A mente não é boa. A gente é, a mente não. E como essa proteção nunca vinha da forma com que ela esperava ou ao nível do reconhecimento, começou a dar coceira. Está insuficiente a proteção. E por isso a Débora sentiu coçar. Legal, né? Então, quando a gente repito, muitas dessas leituras eu consigo completar não só com a intuição que nos é rica devido à experiência, mas também porque a gente estuda outros segmentos de saber que nos ajudam a interpretar os sintomas físicos. e a nova medicina germana nos ajuda muito. Germanica nos ajuda muito. Vamos ver. Natália, você tem alguma coisa? Achei engraçado. O que eu senti foi muita empatia, um lugar de escuta com a Júlia. E quando você mostrava as telas mentais parece que abriu um negócio assim, sabe? Um funilzão aqui. dava uma pintura. Mas achei engraçado as meninas falarem de coceira se chegar nesse assunto porque do nada desde ontem começou aqui, ó, o meu peito e o meu rosto tá todo empolado de alergia. E eu tô coçando, né? Mas tá tudo bem. Eu percebi ontem e eu não tenho. Eu tive, acho que quando era criança só. Nunca mais tive, né? Mas tá assim, grosseirão. Aí ontem eu tô tomando antialérgico desde ontem, né? Veja, que interessante, né? Que interessante, né? A Natália já é da equipe há muito tempo. A Débora também. A Paulina também. Então, a conexão da equipe no trabalho ela independe da distância física, gente. Então, a Natália somatizou as questões da paciente, da aluna que seriam trazidos sem que eu soubesse quem seria a aluna. Sem que nenhum de vocês soubesse. A Natália nem conhece se ela tá lá em São Paulo a aluna tá aqui nem sabe como é. Vejam a mágica e a orquestração do que é uma egrégora organizada trabalhando. Percebe? E ela somatizou no corpo dela. Isso comprova, gente, que o domínio é por parte deles. deles. E isso nos coloca num alerta constante do quanto nós estamos dando espaço para nos conectarmos a essa divindade, a essa egrégora para que de fato ela possa agir. Não somos nós que fazemos. A gente, pelo menos, não atrapalha. Como? Entendendo todos os conceitos e deixando fluir pelos caminhos naturais. Agora, eu queria ouvir as pessoas que estão aqui presentes no salão. quem sentiu coisas, qualquer coisa, vale pra gente. Eu senti um pouquinho de coceira, Fê, mas quando estava no trabalho, né? Antes do trabalho, eu senti umas paradas meio diferentes, mas não sei se estava ligado agora. Mas a partir do momento que eu cruzei a porta, eu me senti uma criança, eu pulava de felicidade, eu queria cantar, eu comecei a ter que como se me dar um calor, a Julia falou ai, chupa, e pronto. E aí, queria, de qualquer jeito, você inquieta, 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 mas era uma coisa muito boa. Era muita felicidade, era muita vontade de cantar, de tirar a Julia pra cantar, assim. A Vitória estava com a aproximação de um espírito, de um erê, muito provavelmente, que já estava trabalhando no campo da paciente. Ele ia dar velocidade, dar liberdade, dar encantar, uma alegria sem fim que não tem motivo. São espíritos que têm uma flexibilidade de ação desde os níveis mais densos até os níveis mais elevados. e já estava trabalhando. Ele entrou no salão, ele estava ali. Precisou que ela desse passividade num momento inapropriado? Não. Estávamos nos reunindo pra sentarmos, nos acalmarmos e fazermos a demonstração. Então, ela fez a interferência anímica de não abrir passividade, mas ela sentiu toda a felicidade que o erê estava causando dentro dela. A aproximação do mentor não significa que ele vai incorporar a gente. entendeu? Você está dirigindo, você tem que incorporar? Não. E aqui nem eu tenho um exemplo extremo. Ela respeitando os fluxos da aula, ela sentiu ok, legal. Tá bom? Próximo, quem sentiu mais coisa? Vera? Muita coceira nas pálpebras. Olha isso, gente. Quanta coceira. Pálpebra, então, coceira nos olhos, né? Sabe por causa de quê? Sabe por quê? Porque estávamos trabalhando nessa consciência tudo o que ela não conseguia ver. E aí você não quer ver, não quer ver. Você sentiu coceira nos olhos, você sentiu coceira nos olhos. Eu estou passando tudo. O conflito de proteção. Então, veja, todos vocês estão contribuindo para a libertação e para a cura dessa paciente. E assim vai sim em todas as aulas, uns pelos outros. Anny? Eu sei com essa imagem que ela descreveu. a Anny, aqui do grupo, sonhou com essa imagem que a médium Júlia descreveu. Só que era o mesmo namorado e quem estava segurando a coleira era a mãe, a filha e a ex-mulher. Era o namorado no sonho da Anny, só mudavam os personagens. Era o namorado da Anny com uma coleira e quem segurava a coleira era a ex-mulher, a mãe e a filha do namorado. Veja, quando nós, gente, quando nós trabalhamos um fragmento de um paciente, nós cuidamos de vários outros fragmentos do paciente e de várias questões ressonantes a outras pessoas da classe. O tema era prisão emocional, subserviência, passividade. Tudo isso foi sendo trabalhado em muitas instâncias, em muitas pessoas, em muitas subpersonalidades de outras pessoas aqui e em muitas dimensões. Entendem a grandeza? Por isso é que essa demonstração está sendo colocada já no final da plataforma, porque a gente foi apresentando um progressivo de possibilidades para ajudar você a ter um entendimento maior. Quem mais? Rê. Dor de cabeça quem ainda está com o corpo e em determinado momento sentiu um amor muito forte por ela. A Renata aqui na classe disse que sentiu dor de cabeça e em algum momento sentiu um amor muito forte. Então, a dor de cabeça é o sintoma mais clássico quando alguma batalha mental está sendo vivida. E aí, se somatizou em dor de cabeça. E se na finalização vem o sentimento de amor, não importa nem mais de onde vem esse amor. O que importa é que ele está no campo. Eu não sei, na quinta-feira, não sei se está ligado, mas eu tenho uns carazinhos de vez em quando, mas na quinta-feira eu tive uma insuportável tomar remédio, não adiantou, eu ia para a Cecília, eu falei, Cecília, pelo amor de Deus, faz alguma coisa em alguma região? Não. Outro aluno da classe falou, quinta-feira, hoje é sábado, quinta-feira, dois dias atrás, ele costuma ter urticárias, mas ele disse que na quinta-feira foi terrível, uma urticária muito grande. Mais um elemento para você raciocinar da grandeza do processo. Há dois dias atrás, muitos alunos da classe já estavam expurgando o conflito de proteção severo, que muito possivelmente ele possa ter vivido ao longo da história dele desta ou de outra vida e que seria tema da aula prática de hoje através desse elemento de uma outra paciente. Vocês estão percebendo como é uma coisa grande? Alguém mais? Eu. Vamos os dois juntos. Para mim veio muito sono e uma voz masculina dizendo que isso não era verdade. ótimo, ótimo. A Suzana que falou lá, Fernanda, eu vim muito, eu senti muito sono, muito sono significa desdobramento. Então ela estava desdobrada, cada vez mais, quanto mais soninho, mais desdobrados nós estamos trabalhando nas instâncias espirituais. E ouviu, sentiu uma voz masculina nela dizendo que tudo que ela dizia era bobagem. Que? Bobagem? Que não era verdade. É o mesmo fragmento masculino que estava na Paulina. é o mesmo fragmento. Quer dizer, é a mesma pessoa em fragmentos diferentes. Perdão. Ali, na Paulina, a pessoa masculina, a mesma pessoa masculina se comprazia e gostava que ficasse assim mesmo. E a mesma pessoa em outro fragmento na Suzana desconsiderava, reduzia aquela história. Mentira, dizer que é mentira. toda a gente tem um padrão do masculino que não tem visibilidade do feminino, que não dá voz, que não reconhece, que não vê e que faz sofrer. Desta situação, não estamos falando do masculino do mundo. Ouviram? Estamos falando dessa situação. Próximo. Betinho. Ah, eu senti o mesmo sono, eu não tenho sono, no momento. que o coração galopa. Não é uma taquicardia, é galopar. Ele tem ritmos diferentes. Às vezes bate duas, bate uma, aí daqui a pouco bate três. A Bet disse que o coração galopava, ou seja, ela sentia sintomas de extrassista. Bate três, bate duas, bate três, bate duas. E aí a paciente falou, eu sofro de extrassista. Eu disse, não faltam, são sintomas e provas de que o trabalho é perfeito, maravilhoso, lindo das instâncias, plural, muito bem dirigido, muito bem orquestrado. Quem mais? Eu queria fazer um complemento. a Nath aqui, pegando o pontinho que você fez da apresentação, de que a mediunidade não precisa ser o pavão, o engraçado não, acho que o mais bonito desse exercício que a gente está fazendo é ver a dimensão de uma condução tão simples, porque eu fiquei observando muito o início, meio, fim, simples, e olha a oportunidade que a gente está tendo de poder ver um pouquinho mais da dimensão que essa simplicidade tem. me veio muito aquela imagem do pavão que você trouxe para a gente, não é sobre isso mesmo. Não é sobre o pavão, a condução, como a Natália falou, obrigada, Nath, pela contribuição, foi simples, mas aí a dimensão chegou, não precisa de nada extraordinário. Todos encerraram os comentários, até a próxima demonstração. Tchau. Tchau.